Eu sou o avatar da Sandra Lucas Ribeiro da Instinct e trago-lhe as notícias das empresas que lideram a nova economia. Deixo-lhe as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Disney, NVIDIA e Tesla. A Disney atingiu um lucro líquido de 460 milhões de dólares no quarto trimestre do seu ano fiscal, um número 74% mais elevado em relação ao homólogo. Já em termos de receitas, o valor foi de 22.570 milhões de dólares, um número superior ao esperado pelos analistas. Divertidamente 2, o filme de animação da Pixar e Deadpool e Wolverine da Marvel foram os grandes responsáveis por estes números, já que o primeiro bateu recordes de bilheteira em vários países e faturou mais de 154 milhões de dólares de receita bruta só no fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Já o segundo filme arrecadou 96 milhões de dólares no dia de estreia, representando o sexto valor mais alto de sempre. O Disney Plus e o Hulu atingiram em conjunto um total de 174 milhões de subscritores. Em relação ao ano fiscal, a Disney conseguiu um lucro de 4.972 milhões de dólares, um aumento de 111% em relação ao ano anterior. Relativamente às receitas, a empresa terminou o ano fiscal com 91.400 milhões de dólares. Na apresentação de resultados, Bob Iger, CEO da Disney, sublinhou que este foi um dos melhores trimestres na história dos estúdios de cinema. A NVIDIA apresentou lucros de 19.300 milhões de dólares no terceiro trimestre fiscal, um aumento de 109% em relação ao período homólogo. Já as receitas foram de 35.100 milhões de dólares, um aumento de 94%. As receitas dos centros de dados, o setor mais forte da empresa, foram de 30.800 milhões, uma subida de 112%, e a área do gaming e inteligência artificial para computadores pessoais registou receitas de 3.300 milhões de dólares. Apesar de os analistas preverem uma desaceleração dos resultados, a empresa conseguiu superar as expectativas, o que demonstra a grande procura dos chips para inteligência artificial. No início de novembro, a NVIDIA voltou a ocupar o primeiro lugar da tabela das empresas mais valiosas do mundo em capitalização bolsista, destronando, mais uma vez, a Apple, e a 8 de novembro substituiu mesmo a Intel no índice Dow Jones Industrial, unidade de negócios da Standard & Poor's que gera os índices bolsistas. Para o último trimestre do ano, a gigante prevê receitas de 37.500 milhões de dólares. A Tesla voltou a superar o bilhão de dólares em capitalização bolsista na semana da vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. A empresa de Elon Musk valorizou quase 15% no dia seguinte às eleições e foi a empresa cujo valor de mercado mais engordou nessa sessão, depois da NVIDIA. A Tesla já é a fabricante automóvel mais valiosa do mundo, valendo mais do que os 10 maiores fabricantes de automóveis juntos. Os apoios à campanha dos republicanos por parte do CEO da Tesla ascenderam a mais de 130 milhões de dólares e prevê-se que o presidente dos Estados Unidos tome medidas que beneficiem a empresa. Entretanto, Donald Trump já nomeou Musk para dirigir um novo departamento de eficiência governamental.